É isto que eu sou, uma empregada doméstica. E não, não achou-te ninguém, eu é que preciso de ajuda. Mal tenho dinheiro para pagar as contas ao final do mês. Aquilo que tu gastas numa noite é metade do meu salário. E é por isso que precisavas de mentir. Tu nunca te ias interessado por uma pessoa como eu, soubesses que eu era empregada doméstica. Claro que ia. Não, não ias. Mas, sabes lá tu o que é a minha vida. E agora não está tão mal, porque houve alturas que nem sequer uma carcaça tinha para comer. Se não fosse o meu irmão aí roubar para a feira para nós comermos, eu e a minha irmã não estávamos aqui agora. Já passei muita fome, mas tu não deves saber o que isso é. E ainda bem. Desculpa se não tive coragem de assumir as minhas origens. Mas eu para ti... Só se ir para a empregada de limpeza. Não, 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 não. Amém.